Não consigo esquecer Eu não vou suportar Esta dor que não tem mais fim Angelalala A mais ninguém eu hei de amar Angelalala Só seu amor me faz feliz Angelalala Eu peço Angelalala Quero de novo seu beijo Eu sinto o desejo Angelalala Alguém veio dizer Que você vive só A sofrer sem ter ninguém Quem você tanto amou Só lhe fez infeliz Arranjarei um outro alguém Já não posso esperar Meu destino é viver com você Se você não voltar Eu não sei meu amor O que farei Angelalala Angelalala A mais ninguém eu hei de amar Angelalala Só seu amor me faz feliz Angelalala Eu peço Angelalala Quero de novo seu beijo Eu sinto o desejo Angelalala 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 A mais ninguém eu hei de amar Angelalala Angelalala Só seu amor me faz feliz Angelalala Eu peço Angelalala Quero de novo seu beijo Eu sinto o desejo Angelalala Eu sinto o desejo Quero de novo seu beijo Eu sinto o desejo Angelalala Angelalala Jardalala